Fala galera! Beleza? What's better pra mais um vídeo? Hoje eu vou trazer pro canal mais um episódio da nossa série de Fazenda O que vão fazer nesse episódio? Eu não sei Sempre vem de monstros lá Vem Só vem Errou! Nossa! Errou! Vai rir Tem aldeus Aldeia Eu volto Eu volto O que a gente vai fazer nesse episódio? Tô pensando em Expandir De Eu calo Calma Calma Já não me diz pra parar? Vem Vem pro forte Vem 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 Deve tá soltando filhote ali Você não vai ter filho Não quero Abraçar Muitos suados do caramba Eu volto Eu volto Eu volto Muita mãe Chaco boy Chaco 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 Muita 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 não pode me enxamar vamos plantar vamos plantar as mãos e se esquece a semente Gent mas eu vou descobrir como comprar O guleno! Pede, vem! Vem! Taro! Minha enxada! Minha enxada! Minha na iu! Vai fluida! O taro! Porque tem... Glin... Pega o seu burro Otávio Nossa Pega o seu burro Sai Sobú Bora Errou Vamos Bora pra casa Herobrine Hoje tá aqui em fim Fique juntando o dia inteiro E veio Herobrine Então é isso galera, falou!